Eu, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sombras, conheces meu andar E gostos de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me sensas a ti em minha louca Eu, constante, tão poderoso, meu amor, tão poderoso, meu coração Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus